Bom dia! Hoje eu começo uma série de três sobre a integridade, o poder da integridade. Cito logo de cara o William Tyndale. Ter fé ou confiança em qualquer coisa que Deus não prometeu é pura idolatria. Então vamos à primeira meditação. Todos queremos ter relacionamentos saudáveis. Eis, para tanto, alguns bons ensinamentos nesta jornada que exige integridade. Primeira verdade que quero afirmar. Beba dos valores que vêm do Deus Eterno. O que ele pede é realmente bom. Os ídolos seduzem com ofertas de coisas fáceis em letras gigantes, mas escondem nas letras pequenas o alto custo da adoração que requerem. Segundo conselho. Adore a Deus. Não adore a si mesmo. Lembre-se de que, como escreveu João Calvino, Quanto mais o homem crê em sua própria mente, mais abandona a Deus e forja algum ídolo em seu próprio cérebro. Quarta recomendação. Vigie para não cair na malha da idolatria, seja ela religiosa, ideológica ou psicológica. Na idolatria religiosa, Deus é posto de lado, trocado por ídolos. Na idolatria ideológica, sacrifica-se a verdade. Na idolatria psicológica, pessoas admiráveis são colocadas nos altares para adoração. Quarta orientação. Tenha com as mercadorias uma relação saudável. Dinheiro é dinheiro para ser dominado, não para dominar. Conhecimento é conhecimento e deve ser utilizado para tornar melhores as vidas das pessoas, não apenas a sua. Por isso, eu sigo o Provérbio 11, 13. A integridade dos retos os conduz em segurança, mas a falsidade dos perversos os leva à destruição. É o que está na Bíblia, apresenta a palavra Provérbio 11, 3. Agradeço a você por sua paciência comigo aqui, mas eu vou continuar amanhã, se Deus quiser. Então, seja íntegro, seja íntegra e tenha um bom dia!